Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Caralho, a policia tá aqui? Olha o cara, velho. Mãe, chegamos. Sim, a gente tá aqui no Rio. Vem da nação, né? Chega, eu vou pra cá! Liga, ele viu? Chega, né? Qual que ele manda, gente? Chega, né? Ah, velho, a porta amada que eu vou pagando aqui. Deixa eu apagar. Vai, vai, Loro. Quem abre? Três, dois, um, e... Varam duas camas aqui. Ela disse que a gente podia usar só um quarto. Foi isso que ela disse. Ô, sorte, viu? Pegar um apartamento desses daqui, a mulher viajou pro Japão, tava desesperada. Aham, sorte. Vamos arrumar as coisas logo agora? Vamos. A gente ama viver, não porque estamos habituados a viver, mas porque estamos habituados a amar. A gente ama viver. A gente ama viver, não porque estamos habituados a viver. A gente ama viver, não porque estamos habituados a viver. A gente ama viver, não. A gente ama viver, não porque estamos habituados a viver. Guto, acorda! Tô indo, tá? Calma aí Calma aí, Pedro Eu entrei hoje num grupo de estudo da faculdade Maneiro, como diz aqui Como é que é o nome daquela menina que tava com você hoje? A Flavinha? Flavinha Cara, eu gostei dela, sabia? Gostou? Aham Bonitinha ela Ela tem energia bem, bem, bem interessante Tem uma energia interessante? Uhum Você não achou não? Nunca ouvi você falar energia, cara Energia, tem uma vibe Ué, qual o problema? Tá uma tangerina aí, vai Tchau Tchau Amém. E aí, cara, tô fazendo aqui aí sozinho. Tá rezando, né? Cê acha que eu tô rezando? Vai ser feliz então. O que que cê acha que aconteceu? Caraca. É, desculpa. De quem era a vez de pagar a conta, Guto? Foi mal. Minha. Minha. Mas, ó, eu vou pagar. Ah, cara, não dá mais. Não aguento mais isso. Eu pago mais. Não aguento mais ter responsabilidade sozinho aqui. Cara, dá um tempo, Pedro. Dá um tempo. Só hoje, tá? No dia do meu aniversário, cara. Cê lembra que é o dia do meu aniversário, né? Cê esqueceu que eu... Não acredito. Cê fez pra mim? Vem cá, vai. Vai. Dá um abraço. Isso. Cê fez pra mim. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Fazenda. Tchau. Mas como acontece, nego? É o好不好. Não dá paraići falar Adam场, é só sinto. Vem cá. Éh. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.